Bebe, bebe, bebe E a galera de João Pessoa da Morte Eu tô pensando agora A gente não foi duro Só vamos toda hora Me caminhando juntos Eu tô pensando agora A gente não foi duro Só vamos toda hora Me caminhando Me caminhando Me caminhando Me caminhando Me caminhando Me caminhando Tá bonito demais Só tudo